Olá, começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da indústria do estado do Rio de Janeiro. E obrigada por estar aqui com a gente juntinho todo domingo de manhã ou na reapresentação após o programa Canal Livre. E se você assiste pelo nosso canal do YouTube, Bando de Rio, não esqueça de curtir. Se quiser, comenta também. A gente vai gostar. Segundo a maior economia do país, o Rio de Janeiro amarga um sexto lugar entre os estados brasileiros mais industrializados. Enquanto representa 11,8% da economia nacional, o Rio tem menos de 6% das indústrias. Os principais setores da nossa indústria são a construção, com 22,6% do mercado, e o petróleo e gás, com 22,3% do mercado. Empenhada na recuperação e no fortalecimento do setor, a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, apresentou em dezembro ao governador Cláudio Castro o documento Consenso Rio. É um conjunto de propostas das agendas 4.0, com temas essenciais para o desenvolvimento do Estado. Quem fala hoje sobre esse e muitos outros temas caros ao nosso Rio de Janeiro, é o primeiro vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano. Mais conhecido como Caetano. Posso lhe chamar de Caetano? Claro, sem dúvida. Muito bem-vindo ao Gente do Rio, Caetano. Muito obrigado, Mônica. Caetano, para começar, você poderia traçar um breve panorama da indústria do Rio de Janeiro? A indústria do Rio vai muito bem. Vai muito bem com as suas dificuldades, como nós temos em todo o país dificuldades, mas a indústria do Rio tem reagido muito bem a essas situações adversas, porque tem passado. A pandemia foi um momento muito difícil, a Federação criou rapidamente um programa de resiliência produtiva para que apoiasse essa indústria a se manter. O SESI criou programas para atender aos funcionários, dar segurança na operação das indústrias, e nós não tivemos grandes problemas na operação nesse período. Passando a pandemia, nós vemos oportunidades para o desenvolvimento da indústria do Rio de Janeiro. Nós temos a importância do Porto do Açú, que é um hub logístico fantástico e que isso dará um desenvolvimento muito grande. Nós temos a construção civil se recuperando muito bem, e toda uma cadeia. Quando a gente fala nesses hubs, nessas âncoras, nós estamos falando de toda uma cadeia. Então, o Rio de Janeiro, que tem cerca de 190 mil indústrias operando no Rio de Janeiro, está com boas perspectivas. E essa tendência de desindustrialização, como se fala, que é uma tendência mundial, por que isso está acontecendo? É o aumento do uso da tecnologia, as indústrias estão ficando mais enxutas, mais tecnológicas. Que fenômeno é esse? Mas com uma série de fatores, Mônica, para isso que se chama de desindustrialização. Mas que, na realidade, é uma acomodação para novos ambientes de negócios, novos modelos de negócios, e que a indústria passa por isso. Nós temos o e-commerce, por exemplo, em que muitas indústrias que não tinham esse modelo de negócio têm que se adaptar. E essa adaptação leva um tempo. Mas a indústria do Rio tem alguns segmentos que dão muita importância à indústria, como a indústria siderúrgica. Nós temos aqui as duas maiores siderúrgicas do país. Nós temos aqui o aeroporto e o porto e os portos. Nós temos dois portos aqui. Nós temos dois aeroportos internacionais. Então, eu acho que tudo isso daí dá respaldo ao crescimento da indústria. Além disso, eu acho que a gente não pode falar em desindustrialização, porque o governo do estado do Rio de Janeiro lançou o programa Pacto RJ. Foi um programa que utilizou boa parte daquilo que a Firjan fez no estudo Rio Construção. utilizou cerca de 60%, mais de 60% das nossas propostas, que basicamente estão focadas na infraestrutura, foram inseridas nesse programa. Um programa que tem um investimento de 17 bilhões. Então, eu acho que tudo isso trará uma atividade maior para a indústria do Rio de Janeiro. Você falou agora nos aeroportos. Um dos pontos que a Firjan colocou foi a necessidade de uma concessão conjunta dos aeroportos do Galeão e do Santos Dumont. Isso é um tema que tem sido amplamente... Tem gerado um grande debate, uma grande polêmica. Por que essa concessão tem que ser conjunta e por que isso é fundamental para o desenvolvimento do estado? O importante nessa concessão é que a operação seja coordenada. Não pode haver uma operação independente da outra, onde um aeroporto tentará tirar a atividade ou o movimento do outro. Concorrência predatória. É isso que não pode. Então, o que nós propusemos, as autoridades, é que haja uma operação coordenada. Porque os estudos que nós fizemos mostram que, através dessa operação coordenada, nós podemos injetar 4,5 bilhões por ano na economia do estado do Rio de Janeiro. Um aeroporto é essencial para a indústria, porque um voo internacional não traz somente passageiros, ele traz mercadorias na sua barriga. Os aviões trazem uma quantidade de mercadorias, que é da maior importância, essa logística. Uma logística rápida, uma logística que traga a possibilidade da indústria se desenvolver. Sem prejuízo, claro, do Rio de Janeiro nas suas outras atividades, no turismo, numa cidade que é a porta de entrada do Brasil. E um outro ponto também que vocês listaram nessas iniciativas que são importantes para o Rio de Janeiro é a ligação do Porto do Açú à Malha Ferroviária Nacional, né? Sim. Qual a importância disso e o que isso vai trazer, pode trazer para o Rio de Janeiro? O Porto do Açú é um porto, ele é o centro de uma logística que vai muito além do Rio de Janeiro. O Porto do Açú é fundamental que ele esteja integrado à Malha Ferroviária Nacional. E nós defendemos com muita ênfase a construção da Estrada de Ferro 118, que é a EF 118. A EF 118, ela hoje está com o projeto parado em Cariacica, e de Cariacica... Cariacica é Espírito Santo. Espírito Santo, né? De Cariacica até Anchieta, a Vale vai fazer esse... já está com recursos já alocados para fazer essa extensão. E de Anchieta a São João da Barra, que são cento e poucos quilômetros, cento e seis, cento e oito quilômetros, um investimento de dois e meio bilhões de reais, entendeu? É o que nós achamos que é fundamental para ligar o Porto do Açú a toda a região centro-oeste. Então, levando fertilizantes, combustíveis e outras mercadoras e trazendo grãos. Então, o Porto do Açú dará uma conexão muito grande com todo o interior do estado do Rio. E trazendo divisas. A previsão é que de imediato haja uma demanda de oito milhões de toneladas ano. E até nos próximos 12 anos, podemos chegar a 20 bilhões de toneladas. O Porto do Açú foi uma obra que saiu da cabeça do empresário Aik Batista. É a parte de todas as polêmicas, as questões que aconteceram. Inclusive, eu acho que essa... me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que esse desenvolvimento do Porto até ficou um pouco para trás por causa dessas questões políticas, mas ele foi um visionário. E como é que está o desenvolvimento do Porto hoje? A OSX, que era a empresa do Aik, está lá no Porto também e parece que está com vários parceiros, se desenvolvendo bastante também. O Porto do Açú está sendo operado por uma outra operadora e que está desenvolvendo o projeto dentro daquilo que ele tem de mais valoroso. O Porto tem um calado excelente, tem uma localização geográfica também muito boa e tem potencialidades enormes. Tem a potencialidade da utilização do gás natural para geração de energia elétrica, o que já está acontecendo. Ele tem a exportação de minério de ferro, já semiprocessado. Ele tem a possibilidade de desenvolver projetos de hidrogênio verde, com a utilização do gás natural e a energia eólica. E essa ligação com a malha ferroviária nacional, que é essencial, podendo colocar mercadorias no centro-oeste e trazer grãos para a exportação. Outra indicação importante de vocês foi o combate ao Brasil ilegal. A gente está falando de contrabando, pirataria, roubo de propriedade intelectual, concorrência desleal com fraude fiscal. Qual é a importância disso e o tamanho do dano que isso causa para a nossa indústria? A questão de insegurança urbana é um problema mundial, não é só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa por alguns percalços, mas nós temos que considerar que a taxa de homicídios no Rio de Janeiro está abaixo da média nacional. No Rio de Janeiro nós temos 17 homicídios por 100 mil habitantes. A média nacional é 18,3. E na Bahia, só para ter um exemplo, que é um estado também de turismo, uma porta de entrada também no Nordeste, tem 33. Então o Rio de Janeiro tem suas dificuldades, mas o Rio de Janeiro tem avançado nessa direção. Quando nós falamos de roubo de carga, a Firjan, em 2017, trouxe o assunto à discussão para o setor, as autoridades públicas e outras entidades, porque nós tínhamos mais de 10 mil roubos de carga ano. Trabalhamos, foi feito um trabalho bastante profundo e hoje nós reduzimos para pouco mais de 4 mil. Ainda é um número que assusta, um número indesejável, mas temos trabalhado de forma que isso possa ser mais abrangente, porque isso implica em diversas questões. Nós temos a questão das fronteiras do Rio de Janeiro, é preciso fortalecer as fronteiras do Rio de Janeiro. A indústria fluminense, ela está caminhando para o interior? Está, tem caminhado para o interior, porque existe uma legislação que dá incentivos a várias cidades no interior, incentivo fiscal para a cidade do interior. E nós temos também, então com esse benefício, várias empresas têm ido para o interior ou estão abrindo filiais no interior. E nós temos também grandes empresas no interior, que eles são verdadeiros hubs de desenvolvimento, como o Porto do Açú, que está formando uma cadeia enorme de suprimento, de prestadores de serviço. Nós temos outro exemplo aqui, que é a GE Selma, que é uma empresa de manutenção de turbinas, que é a maior exportadora de serviço do estado do Rio de Janeiro. Que fica em Petrópolis, já abriu uma unidade em três rios, que vai ser ampliada. Então, isso são hubs de desenvolvimento. E no próximo bloco, nós vamos saber também. Não tem umas marcas que se associam tanto ao produto, que viram quase que um sinônimo dele? Olha, Caetano lidera uma marca que tem esse perfil. Para você, que marca é sinônimo de sal? Fique com a gente, que a gente vai contar. O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje, conversando com o primeiro vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano. Caetano, queria falar agora da última parte que eu vou falar da Agenda 4.0, mas que eu considero fundamental, que é a regulamentação e o estímulo a fontes renováveis de energia. Num estado como o Rio de Janeiro, a energia eólica, a energia solar e até o hidrogênio verde. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme para ser um estado da transição e da integração energética. Porque nós, como nós falamos transição, dá a impressão que nós vamos passar para utilizar um outro energético e esquecer o fóssil. Não vai acontecer isso. Nós vamos ter que fazer uma, através da transição, fazer uma integração energética. Nós vamos continuar utilizando o fóssil junto com a solar, junto com a eólica e com o hidrogênio. Então, todas essas energias irão compor a matiz energética. E o estado do Rio, ele tem um potencial grande no gás natural, ele tem um potencial grande no solar e na eólica. Já existe nove projetos aprovados no IBAMA para desenvolver parques eólicos marítimos. Então, isso será... nós temos a energia nuclear, não podemos esquecer, temos mais uma usina para entrar em operação em 2026, se não me engano. E tudo isso é projeção, é riqueza para o Rio de Janeiro. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar na regulamentação do marco legal da energia eólica. E isso nós temos sido contributivos junto ao poder público nesse sentido. E as coisas estão caminhando para que isso... Sim, estão caminhando. Estão caminhando porque os projetos estão demandando. Não é possível os projetos entrarem em execução sem que a gente tenha o marco legal e tenha a regulamentação. Agora vamos falar um pouquinho de carga tributária. A indústria contribui com 10% do PIB e 30% da carga tributária. A gente está falando agora, um novo governo, um novo secretário, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando de uma reforma tributária. O que é importante conter essa reforma? A indústria paga 45% para cada 100% vendido. Ou seja, para um faturamento de R$ 100, ela paga 45% de carga tributária. É a maior carga tributária dentro dos segmentos. A indústria precisa que haja uma distribuição econômica desta carga tributária. Não é possível essa discrepância entre os segmentos econômicos. A indústria precisa que haja uma segurança jurídica nessa tributação. A indústria precisa que haja também uma forma de compensar. Porque quando se faz uma reforma e precisa se fazer uma equalização dessa carga, alguém ganha e alguém perde. Então é fundamental que haja uma maneira de compensar as perdas, para que isso possa ser aceito pelos entes econômicos. Agora vamos falar das flores. A Firjan tem um equipamento voltado para inovação e educação fundamental, fantástico na cidade do Rio de Janeiro, que é a Casa Firjan, em Botafogo, aqui em Botafogo, onde ficam os estúdios da Band também. O que a população pode... o que esse equipamento oferece para a população? A Casa Firjan foi idealizada para dar à indústria e à sociedade um fórum de discussão da inovação, do futuro, da nova economia. Então essa é a proposta da Casa Firjan. Caetano, vocês têm muitos projetos educacionais de formação de mão de obra. Como é que são esses centros de formação? Então, nós temos os cursos de formação e de capacitação profissional, nós temos os centros de referência, que é um apoio à indústria e que faz também a formação de mão de obra específica, dependendo do centro que for. Tem um centro de referência de alimentos e bebidas, centro de referência de audiovisual, centro de referência da construção civil. Alimentos e bebidas e construção civil na Tijuca, audiovisual e laranjeiras. E temos também as unidades espalhadas pelo Estado, nós temos o curso Senai. E esses cursos são cursos oferecidos à sociedade, são cursos que são pagos, outros são muitas vagas gratuitas e que atendem a toda uma gama de demanda. Nós temos o curso integrado, onde há a formação básica, a educação básica com a vocacional, que é o ensino médio vocacionado, onde você tem a formação educacional e tem o curso de formação profissional. Que é o caso do audiovisual. O audiovisual e tem outros também, tem na construção civil, tem na alimentos e bebidas, nós temos os cursos que são dessa forma. E as pessoas que quiserem acessar essas vagas, pagas ou as gratuitas, como é que elas fazem? Pode consultar através do site, onde tem lá todo um roteiro das vagas disponíveis, dos cursos, melhor dizendo, disponíveis. Ou tem o 0800 também. A gente vai colocar aqui, né? Tem o 0800, pode colocar o 0800, que vai dar todas as informações do que há disponível. Agora que já falamos das flores, vamos falar do sal. Você lidera há muito tempo, há muitos anos, uma empresa, a Salsigne, que é um sal fluminense, um sal do Rio de Janeiro, né? E que virou praticamente um sinônimo, igual Gillette, todas essas outras marcas. E você cedeu o seu pai. Conta brevemente como é a história de vocês com essa indústria, a sua história com essa indústria. Então, o Salsigne é uma indústria que está no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro e opera há 73 anos. Então, hoje, o Salsigne é a única refinaria de sal que tem um processo diferenciado, produz, é a única empresa que tem condição de produzir sal com qualidade de insumo para a indústria farmacêutica. Porque tem um processo diferenciado, não é um processo a céu aberto, é um processo industrial. E o Salsigne, como toda empresa no Brasil, passa por dificuldades, porque o ambiente nem sempre é propício. E você sucedeu o seu pai nisso, né? É, meu pai era diretor, é uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima. O meu pai faleceu em 84 e eu já vim acompanhando a vida da empresa e tive o privilégio, a grata... Uma das coisas boas que aconteceu na minha vida foi suceder o meu pai na condução da área industrial. E nesse período foram várias realizações com ganhos de produtividade, com ganhos de produção, novos produtos, sempre sal. Por incrível que pareça, tudo salga, mas nem tudo tem a mesma utilidade. A gente produz sal não só para consumo humano, como sal para a indústria, os segmentos industriais também. E a inflação? O brasileiro já tem um certo trauma de inflação, né? Alguns economistas dizem que qualquer gripe já se acha que é pneumonia e aumenta os juros. O presidente Lula já reclamou do presidente do Banco Central por causa dos juros altos. Isso atrapalha o desenvolvimento da indústria? Os juros altos atrapalham não só a indústria, atrapalham a qualquer empreendedor. Na medida em que torna mais caro a expansão do seu negócio e a operação do seu negócio. A inflação é consequência de diversos fatores. O primeiro dele é um fator de expectativa do que vem à frente. Mas há fatores técnicos que são aferidos e balizam essa questão dos juros. Então, os juros, muitas vezes, é um mal necessário, porque é preciso controlar a inflação. E o ambiente de negócios no Rio? Como é o ambiente de negócio? Como você define? O ambiente de negócio no Rio de Janeiro tem melhorado muito. Tem muita gente que diz que o Rio de Janeiro não é para amador. Isso não é uma característica boa, né? Não, não é claro de não. Porque parece que embute aí uma certa malandragem, um certo jeitinho. Não, mas cada vez mais é necessário ser técnico, ser pragmático, entendeu? Para ser empreendedor. O ambiente de negócio é essencial para o desenvolvimento de qualquer negócio, em qualquer lugar. E o Rio de Janeiro tem avançado muito nesse sentido. A FIJ tem contribuído com propostas, com estudos, no sentido de dar uma direção a esse ambiente de negócios. Então, no ambiente de negócio, é preciso ter apoio à inovação, é preciso ter uma mão de obra capacitada, é preciso ter uma segurança jurídica, uma simplificação e desburocratização. E eu acho que o Estado do Rio está nessa linha, está trilhando esse caminho. E nesse caminho certo, vamos para o nosso ping-pong final. Se você tivesse todos os recursos, o que você faria para mudar o mundo? Eu faria um mundo melhor, dando às pessoas uma capacidade de entender, dialogar com o próximo. Se o Rio de Janeiro fosse uma indústria, que indústria seria? A indústria da energia. A energia é essencial para o desenvolvimento do mundo. E o Rio de Janeiro tem um enorme potencial. Qual é a maior virtude do Rio de Janeiro? Ser uma cidade, um ícone de cidade cosmopolita, de cidade internacional, de cidades de belezas. Um lugar do Rio de Janeiro, Estado, que você gosta muito. Gosto muito de Teresópolis. Ah, dois. Toca aqui. Uma delícia de lugar. Concordo. Quais são as três palavras que mais te definem? É sempre possível melhorar. Quais são os seus valores inegociáveis? Ética. Uma pessoa famosa que te representa? Martin Luther King. Um ídolo? Meu pai. Um hábito? Acordar cedo. Um medo? Um medo... Um medo da morte. Ai, pavor. Concordo também, mais uma vez. Um sonho? Um mundo melhor. Um mundo de mais entendimento. Um mundo mais fraterno. Muito obrigada. Um mundo com mais mulheres. Ah, aí sim. Aí deu o fecho perfeito. Muito bom. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Gente do Rio. Muito obrigado pela oportunidade. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo. 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 Amém.